Não conseguiria prover uma vida confortável para ele e para a família no futuro. Então a alternativa que ele achou lá atrás, os beneficiários deveriam receber pelo menos 4,9 vezes o valor do benefício atual. Recebem entre um e dois salários mínimos, que a gente já sabe que não é suficiente para custear todo sustento de uma família. Ela tem nos últimos anos falhado com a população brasileira. Então a nossa intenção, acho que a ideia geral é isso, é trazer para o público essa consciência de que temos um problema. Isso não é um problema. Todos eles foram unânimes de que a gente tem uma bomba nas mãos em que é melhor a gente falar sobre esse assunto enquanto a gente consegue desarmá-la. E entender que da forma que está a conta não fecha, que se a gente empurrar esse assunto com a barriga lá na frente vai ser muito pior. Há um problema. A gente está discutindo o tamanho desse problema. É unânime. A Luiz contou aqui respondendo a Cami. Todos entendem que é um problema grande, importante para a gente resolver. Vamos lá para a nossa primeira pergunta, Cami. A bola está contigo. Vamos lá. Bom, Luiz, falar sobre a situação da Previdência no Brasil é sempre um tema muito importante. Mas eu queria saber o que te motivou a produzir um documentário sobre esse tema nesse momento. Vamos lá. Acho que essa é uma ótima pergunta. O Bárcio, lá atrás, na década de 70, quando começou a investir, a motivação dele era justamente essa visão que ele já tinha há 55 anos atrás de que a Previdência, o INSS, não conseguiria prover uma vida confortável para ele e para a família no futuro. Então, a alternativa que ele achou lá atrás é se desvincilhar da dependência do governo e fazer a sua própria Previdência no mercado de capitais, através de boas ações pagadoras de dividendos. Então, na realidade, o assunto Previdência é um assunto que nunca saiu de moda, é um assunto que vira e mexe, a gente tem que discutir e sempre com muita urgência, porque a Previdência tem um objetivo nobre. Então, a ideia do documentário não é de forma alguma demonizar a Previdência ou esse mecanismo tão importante de distribuição de renda no nosso país. Mas a verdade é que esse é um direito previsto em Constituição, né? E um desses dispositivos constitucionais, inclusive, fala ipsis literis, vou até, até trouxe aqui escrito para não me perder, ele fala, o trabalhador deve oferir renda suficiente para custear as suas despesas e de sua família. Entretanto, segundo alguns dados aí do Diese, para que todos esses custos pudessem ser custeados, né? Financiados pelo dinheiro da Previdência, os beneficiários deveriam receber pelo menos 4,9 vezes o valor do benefício atual. Para vocês terem uma noção, 64% dos beneficiários da Previdência recebem entre 1 e 2 salários mínimos, que a gente já sabe que não é suficiente para custear todo sustento de uma família, né? Então, a verdade é que a Previdência, ela tem nos últimos anos falhado com a população brasileira, né? Então, a nossa intenção com esse documentário é justamente trazer um pouco de luz para esse assunto, né? Lembrando que nós tivemos uma reforma da Previdência em 2019, que a gente já teve alguns ganhos, alguns benefícios, mas você vê, 4, 5 anos depois, a gente já vai ter que discutir isso novamente. E quanto mais antecedência a gente trazer esse assunto para a nossa sociedade discutir, acho que mais leves são os ajustes, né? Que a gente tem para fazer. Então, hoje, claro, discute-se muito, e é um dos temas de aflição de todo o mercado, né? De todos os economistas, a questão fiscal no país, né? E como o próprio Mansueto falou aí no trecho do documentário, pouco mais da metade de todo o orçamento da União, ele é dispendido em aposentadorias, pensões e outros benefícios, né? Então, é uma conta pesada. E segundo, você tem a questão demográfica, que ela não joga a nosso favor, né? Então, esses dias mesmo saiu uma estatística bem importante, né? Que 5,4 milhões de jovens não estudam e não estão procurando um trabalho, não estão procurando um emprego, né? Você tem também a taxa de fecundidade, que caiu aí para 6 filhos na década de 70, para 1,6 filhos em 2023. E de uma população que, claro, quanto mais qualidade de vida, tende a ter uma sobrevida cada vez melhor. Então, a tendência é que essa conta fique cada vez mais pesada, né? Então, acho que a ideia geral é isso, é trazer para o público essa consciência de que temos um problema, né? Isso não é um problema estrito do Brasil, né? A gente tem um país com condições únicas, com uma população grande, uma população carente que precisa ser atendida. Você tem uma outra parte da população que teria condições, inclusive, de fazer a sua própria previdência através da iniciativa privada, né? Através do mercado de capitais. Então, esse é o nosso objetivo com esse documentário aí. E, Luiz, vocês ouviram muita gente importante para falar sobre esse tema no documentário. E eu queria saber se a opinião desses especialistas sobre o tamanho do problema previdenciário no Brasil foi unânime ou se teve alguma divergência? Foi unânime, foi unânime. Na verdade, a gente trouxe esses especialistas, né? Você tem o Mansueto, que é um dos maiores especialistas do país em finanças públicas, né? Você tem o professor Helio Zilberstange, Paulo Taffner, Fábio Jambiage, né? Que são especialistas também em previdência. Todos eles foram unânimes de que, olha, a gente tem uma bomba nas mãos em que é melhor a gente falar sobre esse assunto enquanto a gente consegue desarmá-la, né? E aí, claro, na segunda metade do documentário, a gente também só não quer trazer a desgraça, né? Claro, o assunto é urgente, mas existe uma solução, né? E uma dessas soluções que a gente acredita, o Barça já faz há 55 anos através do mercado de capitais, né? Então, a ideia do documentário, na verdade, é trazer a consciência sobre esse assunto, né? A gente não entra nos detalhes de como deveria ser essa reforma ou coisas do tipo. A gente quer trazer muito mais a solução do que você pode fazer por você mesmo, né? Porque, querendo ou não, esses grandes especialistas falam sobre previdência há mais de 20, 30 anos e é difícil de você conseguir uma vitória, né? Quer dizer, depender apenas do governo continua sendo um risco mesmo se a gente conseguir fazer uma nova reforma da previdência, né? Então, a nossa ideia é justamente conscientizar o público, conscientizar as pessoas de que quanto antes você começa a fazer a sua própria poupança, né? Uma carteira diversificada e, claro, uma parte dela em ações boas pagadoras de dividendo, há chances de você lá na frente ter um complemento de renda, né? De renda passiva, ela te traz uma certa tranquilidade para que você não dependa do 100% do governo. E hoje, essa é uma estatística, essa é uma realidade. 98% dos nossos idosos, segundo o IBGE, dependem ou do INSS ou de parentes próximos para sobreviver, né? Então, acho que é um assunto importante aí para qualquer sociedade discutir. Sem dúvida que sim, por isso que estamos aqui, é muito legal a sua presença para a gente falar também sobre esse tema. Fábio Jambiagem, uma das vozes mais importantes a respeito do estudo da previdência no Brasil, ele é referência nesse assunto. E, se você estava prestando atenção, investidor e investidora, ele faz referência a 2019, ano em que foi aprovada a mais recente reforma da previdência. Mas vale lembrar, né? O Brasil teve sete reformas da previdência desde 1993. A última foi agora, há quatro anos, em 2019. No último dia, 29 de abril, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a manutenção da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia e também a desoneração para pequenos municípios traz o risco de uma nova reforma da previdência. De acordo com o ministro da Fazenda, isso pode ser necessário em até três anos. Eu queria saber, Luiz, como que você enxerga isso? Por que a gente fica, enquanto sociedade, enquanto país, fazendo reforma atrás de reforma e não consegue encontrar uma solução estrutural para esse dilema? O Vini, inclusive o professor Hélio, ele fala brevemente sobre isso, né? Não era o objetivo do documentário tratar de novas reformas da previdência, né? Mas sim trazer os dados e a urgência da gente discutir esse assunto, mas o professor Hélio tem, inclusive, propostas da FIP, tem propostas, inclusive, do próprio Paulo Taffner com o Fábio Jambiagi, né? E eu acho que existe uma crítica também a respeito do sistema que a gente optou, né? Do sistema que a gente tem vigente, que é o sistema de repartição, em que as pessoas que estão na idade ativa, contribuem e pagam pelas aposentadorias, pelos benefícios de quem está se aposentando no momento. Então, enquanto a sua pirâmide etária, né? Ela tem uma base larga, ou seja, enquanto o país é jovem, esse sistema, ele acaba funcionando muito bem, mas em determinado momento, quando a pirâmide vai se invertendo, ou seja, quando o país vai envelhecendo, né? Você vai começar a buscar outras formas de custear os benefícios, afinal de contas, você vai ter uma base mais estreita, você vai chegar no momento que você vai ter mais beneficiários do que contribuintes, né? Então, isso é um problema inerente ao próprio sistema de repartição que o Brasil adota, né? Existem outros países que acabaram optando pelo regime de capitalização, etc. Mas eu vou ser bem honesta contigo, né? Olhando o nosso histórico aí de reformas da Previdência, eu não acredito numa reforma que seja bala de prata, eu acredito que conforme as questões demográficas vão evoluindo, conforme as questões fiscais do país vão evoluindo, provavelmente a gente caminha para uma trajetória de pequenas reformas ao longo do tempo, né? Até porque essas questões, elas são móveis, né? Elas vão alterando ao longo do tempo, né? Então, na época que nós fizemos a reforma em 2019, aquilo foi suficiente, né? Hoje, se vê só, já não é mais, justamente por essa dinâmica que a economia tem, né? Essa agilidade que a gente tem na economia. Então, eu acho que, de novo, é muito importante a gente tratar esse assunto e não acho que a gente vai ter uma única solução, né? É preciso a gente falar, poxa, trazer a luz também sobre a questão de será que o problema está realmente no regime geral, que são esses 39 milhões de beneficiários, ou está nos regimes próprios de Previdência, que são geralmente dos funcionários públicos, civis e os militares, né? Em que na reforma de 2019, esse ponto não foi tocado, né? E ali a gente tem 7 milhões de beneficiários, né? Versus 39 milhões no INSS, né? Recebendo ali um piso salarial de, em média, 5.500 reais. Então, poxa, eu acho que é importante a gente tocar nessa ferida, discutir esses assuntos sem apontar dedos, sem paixões, né? Eu acho que a gente precisa se unir como sociedade e entender que da forma que está a conta não fecha e que se a gente empurrar esse assunto com a barriga lá na frente vai ser muito pior. E para a gente encerrar os trechos que nós separamos aqui do documentário, a Luísa segue com a gente até as duas horas da tarde, vamos para o terceiro trecho que você vai entender bem aqui, né? Com esse trecho, a proposta do documentário, que é o seguinte, há um problema, a gente está discutindo o tamanho desse problema, é unânime, a Luísa contou aqui respondendo a Cami, todos entendem que é um problema grande, importante para a gente resolver. E você, enquanto pessoa física, contribuidor, que está aqui nos acompanhando, o que você pode fazer pensando na sua situação pessoal? Luísa, me parece que a proposta central do documentário é falar para as pessoas o seguinte, olha, você tem um problema, mas há também uma solução. E para quem olha o mercado de capitais com a lente do longo prazo, essa solução é você procurar papéis, ações, teses, que vão te ajudar por meio dos dividendos a conseguir preparar a sua aposentadoria. É isso, Luísa? Exatamente, Vini, quer dizer, essa é uma das soluções, né? E, claro, também não é uma solução imediata de curto e médio prazo, essa é uma solução de longo prazo, né? Claro, você precisa usar o tempo a seu favor, o efeito dos juros compostos, do reinvestimento, para que você veja esse efeito multiplicador da renda lá na frente, né? Ou seja, o seu retorno total, seja o valor do seu patrimônio ou o valor da renda passiva que você recebe, isso precisa de tempo e, obviamente, dessa famosa bola de neve, né? Então, acho que é justamente isso, vocês pegaram bem o recado aí. A ideia é, quanto antes você se conscientiza de que você precisa fazer uma poupança pessoal pensando no seu futuro, mais rápido você consegue chegar nesse seu objetivo de ter um complemento de renda, né? Quer dizer, de novo, o Barsi pensou nisso lá na década de 70 e o que ele fez não foi produto de nenhuma genialidade, foi produto do que, por exemplo, os americanos fazem, né? Então, aqui você tem um oceano azul de oportunidades, a gente tem menos de 5% da população brasileira investindo em ações, né? Investindo na Bolsa, enquanto lá fora você tem mecanismos específicos de poupança através do mercado de capitais, né? Através das ações, principalmente, e mais da metade dos americanos investem em ações, né? Quer dizer, existe essa cultura de, poxa, o casal ali acaba de constituir uma família, eles ainda nem têm filhos e já estão poupando ali, comprando ações, tendo uma carteira diversificada, pensando na faculdade do filho que ainda nem nasceu, né? Então, eu acho que no final do dia, a gente fala aqui de, quando a gente fala sobre investimento em ações, né? A gente precisa tocar no assunto também da falta de educação financeira e de cultura de investimento que o nosso país tem, né? Essa também não é uma solução de curto e médio prazo, né? Quer dizer, é uma questão geracional. Então, quanto antes a gente falar sobre esse assunto, mais rápido a gente consegue resolver. Fala pessoal, hoje vou mostrar um pouquinho pra vocês do AGF+, a nossa plataforma aqui do Ações Garantem. Bom, o primeiro passo, depois que você assinou a AGF+, é acessar a plataforma, cadastrar a sua carteira via B3. Você importa automaticamente. Assim que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo e essa vai ser a sua tela de home. Logo na parte inferior, vocês já encontram o aportador, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ações Garantem pra mostrar dentro da sua carteira quais são as ações elegíveis pra aporte no momento, baseado em proximidade do anúncio de dividendos, yield e também preço teto. Seguindo, vocês têm o resumo da agenda de vocês. Tá bom? Baseado de novo na sua carteira. E por fim, o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, que vai mostrar na sua carteira quais ações estão prestes a anunciar dividendo. Baita ferramenta, né? Música 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 Música